Quer a mais recente experiência do Desktop Deepin sem instalar o Deepin Linux? Se você quer colocar as mãos na mais recente experiência do Desktop Deepin com o Ubuntu, o Ubuntu DDR-Mix 21.10 finalmente chegou! O principal destaque do lançamento é a adição do mais recente Desktop Deepin. Você também deve encontrar um kernel Linux mais novo, o 5.13. Temos o instalador Calamares e aplicativos atualizados como o Firefox 95 e o LibreOffice 7.2.3.2. Claro, você também encontrará correções de bugs. Você pode saber mais sobre esse lançamento no nosso artigo no libreaberto.com.